TV Digitocs, pessoal, aqui pra você, tem o prazer de receber o André Soler da SP Invisível, que é uma ONG que trabalha ajudando os moradores de rua, aquele em necessidades. Eu até vi uma frase no seu Instagram, né, vocês tem lá que a indiferença, né, falando um pouco dessa parte que as pessoas, esses tipos de pessoas são invisíveis. Fala um pouquinho pra gente do projeto, desse trabalho, como é que começou essa iniciativa em trabalhar exatamente com essas pessoas que, pra maioria da sociedade, são invisíveis. Legal, Tuco, bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco mais da SP Invisível. A gente é uma instituição que está há nove anos causando impacto social e a gente ajuda a população em situação de rua de diversas formas. A gente começou há nove anos atrás, contando a história dessa população, porque acho que existe ainda, né, um preconceito muito grande de quem são essas pessoas, porque elas estão na rua e tudo mais. E a gente conseguiu, então, começar a contar essas histórias, colocando ali a foto do Adriano, com a história dele, pô, eu sou Adriano, eu tenho tantos anos, eu vim parar na rua, por uma... depois do falecimento da minha mãe. Isso começou a impactar muito as pessoas, né, começou a impactar muito a sociedade. E a gente começou a ver que, realmente, isso tinha um papel social. E a SP Invisível está fazendo isso há nove anos, a gente tem uma comunidade de quase um milhão de pessoas que acompanham a gente no Facebook e no Instagram e outras redes. E a gente começou a fazer esse trabalho de comunicação mesmo. E isso foi crescendo, isso foi vindo, as pessoas foram seguindo. E a gente começou, então, a falar, pô, a gente tem que fazer mais. A gente tem que começar a causar impacto mesmo. E aí a gente desenvolveu algumas ações para ajudar essa população. Isso que você comentou agora é uma frase da nossa campanha de inverno. O frio mais intenso é o da indiferença, né. Porque, às vezes, a gente está tão indiferente com essas pessoas e essas pessoas estão passando frio. E para que elas não passem frio, a gente precisa, então, não ser indiferente a essa situação. Você tem algum exemplo de uma pessoa que, por exemplo, mais você conseguiu acompanhar todo o processo desde... Porque, assim, você falou que vocês têm programa também de empregabilidade, né. Então, vocês têm, desde o início que vocês começaram a contar essa história, todo esse processo de empregabilidade, até o momento em que essa pessoa saiu da situação de rua e seguiu a sua vida normal como alguém não invisível. A gente entende que o mais importante nesse processo é gerar autonomia para essa população. Para que eles consigam se auto-sustentar, eles consigam se auto-promover, consigam crescer sozinhos. E daí que a gente teve a ideia de criar um curso de... Que a gente chama de Jornada da Emancipação. Que é uma oportunidade para essa pessoa se emancipar. Ela poder se criar, tomar seus caminhos sozinhas, né. E a gente tem, inclusive, uma pessoa que está aqui no Digital Talks, que é o Tião. Ele, há quatro meses atrás, começou o nosso curso de capacitação com a gente, passou pela nossa cozinha, foi aprendendo mais sobre culinária, foi se desenvolvendo, foi entendendo mais sobre como ele poderia se desenvolver como profissional. A gente arrumou um trabalho para ele, ele começou a trabalhar, alugou uma casinha para ele ficar. E essa pessoa foi se desenvolvendo. Então, acho que é muito gratificante ver que, às vezes, um pouco o que a gente faz já transforma a vida desse cara inteiro. Porque o que a gente faz não é dar para ele uma casa, não é dar para ele, a gente dá oportunidade. E com essas oportunidades, ele se desenvolve e constrói a carreira dele. Esse que é o nosso objetivo. E dentro desse contexto, vocês têm, por exemplo, quando a gente fala da SP Invisível, o nome é SP, porque é São Paulo? Ou esse nome simplesmente é o nome da empresa? Por que eu pergunto isso? Vocês têm a ideia, se fosse a São Paulo, de expandir, de ir para outros locais? Qual que é o alcance de vocês relacionado a esse trabalho que vocês fazem a nível Brasil? Legal. A SP Invisível é porque a ideia começou em São Paulo, porque as pessoas daqui a gente percebeu que eram as mais invisíveis. A gente fala de população de rua porque elas são as mais invisíveis hoje. Mas depois que a gente começou a fazer isso aqui, outras pessoas de outras cidades começaram a falar, pô, isso faz sentido. Aqui também tem pessoas invisíveis na minha cidade. E aí começou a surgir Rio de Janeiro Invisível, Floripa Invisível, outros invisíveis pelo Brasil. E a gente tem conseguido causar impacto social nesses outros lugares também. Muito com trabalhos assistencialistas, de levar itens para a rua, de levar então, como eu comentei, no inverno a gente leva moletons para a rua e itens de higiene. Só esse inverno a gente já distribuiu 100 mil itens na rua. 100 mil itens foram distribuídos pela SP Invisível na rua nesse inverno. Se não fosse a gente, estariam 100 mil itens sem estar ali na rua. Eu acho que isso é muito impactante. O nosso objetivo até o final do ano é distribuir 52 mil refeições, marmitas para cada uma das pessoas que estão em situação de rua. Então a gente vai cuidando. A palavra cuidado é muito importante nesse processo, porque realmente essas pessoas estão na rua por não terem sido cuidadas ou por não terem se cuidado. ou por não terem sido cuidadas em um momento em que elas perderam o emprego ou quando elas perderam a filha ou a esposa, a perder algo muito presente na vida da população em situação de rua. E o autocuidado é algo que eles precisam exercitar. Então eu acho que tudo que a gente faz a gente pensa nisso, em promover carinho, em levar abraço, em levar cuidado para essa população. E ainda assim a gente vê que aquelas pessoas que fazem esse tipo de trabalho de ajudar, de levar, quer seja agasalho, comida, é muito pouco. Como que vocês talvez trabalham, ou como que a gente pode conscientizar mais outras pessoas também a ingressarem nesse tipo de ajuda e proverem daquilo também que muitas pessoas têm excedente, que isso seja direcionado para esse pessoal de situação de rua? Sim. Eu falo assim, por que você vai e doa para... Eu pergunto às vezes para algum doador, né? Por que você vai e doa para a SP Invisível e não para uma pessoa que está em situação de rua ali para ela, dar os 50 reais para ela, 100 reais para ela? Por que você faz isso? Você sabe? E às vezes as pessoas não sabem muito bem responder assim. Mas é que a SP Invisível e as ONGs, elas têm o papel de pensar o dinheiro de forma estratégica. Então, qual é a melhor forma que esse recurso que foi doado para a gente pode utilizar? Muitas vezes aquela pessoa que está ali, ela não tem condição de gerir esse dinheiro para que ele seja utilizado da melhor forma. Então, a gente faz isso. Qualquer doação... Mas eu não desencorajo as pessoas a doarem para as pessoas em situação de rua. Eu acho que isso é algo importante também. Doação é importante em todos os níveis. Faça por você, faça pelo outro, faça pelo mundo. Então, quando a gente doa um item, todo mundo que quiser ajudar, pode ir para a rua ou doar algum item para a pessoa em situação de rua ou procurar a SP Invisível. Nosso site lá tem várias opções de cada um ajudar. Então, a SP Invisível.org, você pode ser voluntário, participar das nossas ações. Você pode ajudar uma pessoa em situação de rua doando lá para um dos nossos programas de capacitação ou para o nosso programa de comida. Então, são diversas formas que cada um pode ajudar para que a gente consiga construir uma sociedade mais igualitária. Repete o site para a gente. SP Invisível.org Nosso Instagram é SP Invisível. É só você seguir lá que você vai acompanhar tudo o que a gente está fazendo. Excelente. Pessoal, está aí um pouquinho para você. SP Invisível. Se quiser doar, se quiser ajudar para transformar muitas dessas pessoas menos invisíveis nesse processo de ajuda, entra no site e compartilha principalmente aquilo que você tem de excedente. Tá bom? Então, tuco aqui diretamente TV Digitalks para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri